A princípio é importante do nosso Partirmos do pressuposto De que é comum No cristianismo Se ter uma ideia Fechada Uma ideia estanque Acerca da salvação Ou seja, eles entendem A maior parte do cristianismo Nos seus segmentos Que a salvação de Deus É algo que acontece meramente No mundo judicial Eu explico para vocês Se você pegar duas correntes principais Que é o protestantismo Que vai abordar a linha calvinista E o evangelicalismo Que vai pela linha arminianista Ambos falam de salvação E ambos têm uma diferença O calvinismo Ele fala de uma salvação Como produto Primeiramente de uma obra De eleição de Deus Ele elege Ele predestina E Cristo então Morre na cruz do Calvário Sofrendo ali Uma Uma morte vicária Uma morte redentiva Em prol do seu eleito E por isso Uma vez aquele eleito É alcançado por essa graça Ele está salvo Ponto Ou seja, ele é salvo Porque Deus o elegeu Ele é salvo Porque Cristo morreu por ele Essa salvação é garantida A partir desses dois pilares Que é a predestinação E a morte histórica de Cristo E a pessoa portanto Ali estaria salva Indo para a linha do evangelicalismo Que é a linha arminiana Eles falam assim Não, Cristo morreu por todos Agora, cabe ao homem Aceitar Jesus Aceitar esse sacrifício De modo que Desde que alguém Diga que crer No sacrifício de Cristo Eles dizem Portanto, se você crer Você está o que? Salvo Ponto Ou seja Salvação para eles É ser eleito Ou Sendo eleito crer Ou não sendo eleito Eles não creram na eleição No caso dos arminianistas Mas eles creram Que a pessoa usa Da sua liberdade Para crer em Jesus E uma vez crendo Está salvo Bem, sem querer discutir Os méritos de predestinação De soberania O fato é que Ambas as linhas de pensamento Eles entendem que a salvação É algo que é entregue Por Deus Objetivamente A alguém Ou seja O eleito Quando crer no evangelho Está salvo E aqueles que não crer na eleição Crendo em Cristo Também está salvo Eles não entendem a salvação Como um acontecimento E aqui é onde nós discernimos Nós separamos A nossa visão ministerial Dessas outras correntes De que falam de salvação Ou seja Nós entendemos Que a salvação Passa Pelo crer em Cristo Lógico Passa pelo sacrifício De Cristo Óbvio Não há salvação Sem a morte do Senhor Não há salvação Sem a fé O exercício da fé Nessa morte redentora Não estamos prescindindo disso O fato é que nós entendemos Que a salvação Não é algo Que é dado Meramente E exteriormente Ao homem A salvação Não é um mero Uma mera garantia De morar com Deus Eternamente Não é simplesmente Ser livre De um fogo eterno De um lago de fogo Ou do inferno Salvação É algo No nosso entendimento Que acontece Dentro do homem Então Toda e qualquer salvação Ela é sempre Um acontecimento E nunca um acontecimento Pontual ou estanque Mas é um acontecimento Que acontece Dentro de um processo longo De uma longa experiência No sentido de que a salvação Ela tem um começo Ela tem um desenvolvimento E ela terá uma conclusão Isso é mais do que bíblico Inclusive, domingo agora Nós estávamos pregando Eu estava pregando aqui E alguém comentando lá no YouTube Um irmão Dizendo que a salvação Não pode ser processo Aí citou o exemplo Do ladrão Lá na cruz E a pergunta que eu faria Para ele Se eu pudesse fazer Essa pergunta É Onde lá no texto Diz de salvação Lá diz de arrependimento E de que aquele homem Estaria com Cristo No paraíso Mas não é salvação Não É a garantia De que agora Ele entra Num processo de salvação É a garantia De que o coração dele Mudou E agora que mudou Ele certamente Entra no processo de salvação No sentido de que Ele terá que passar Por muitas fases Na medida que o seu coração Vai sendo mudado Pouco a pouco O coração E a mente De alguém De uma pessoa Não muda De um dia para a noite Porque nós somos Constituição Nós somos Processos Nós somos Produto Do meio Então Alguém pode dizer Pastor Mas como pode Ser isso Como pode Alguém Por exemplo Como ladrão Que já morreu Inclusive Como pode Ele agora Estar no processo De salvação Bem primeiro Devemos corrigir Um conceito Equivocado As pessoas pensam Que uma vez Que a pessoa morre Ela entra Num estado eterno De plenitude E de Estagnação Jesus disse Que a vida eterna Consiste em conhecer O Pai Conhecer a Deus E conhecer a Cristo Portanto Mesmo os salvos Ao entrar Na eternidade Eles estarão Num processo Contínuo E eterno De conhecimento De Deus E se Deus É eterno E o homem É eternamente finito O homem Nunca alcançará A plenitude De Deus E portanto Nunca deixará De conhecer a Deus E quanto mais O homem Conhece a Deus Mais ele expande A sua consciência Quanto mais Expande a sua consciência Mais ele cresce Mais ele se desenvolve Então esse conceito De estagnação Tem que ser corrigido Um outro conceito Que deve ser corrigido É Imagine só Alguém que hoje Crê no Evangelho E ele entende Que porque creu Ele está salvo Ele não entende A salvação Como processo Como acontecimento O que ocorre Imagine se ele morresse hoje E ele fosse então Para o céu Ora Ele chegaria no céu Como dizem Chegaria Um tremendo De um pecador Cheio de problemas Problemas na alma Problemas de caráter Desvios De entendimento De sentimento De mente Cheio de vícios Porque assim É o homem Ou então Um outro problema Que eles precisam De corrigir No entendimento Um conceito É que eles pensam O indivíduo pode ser A pessoa mais perversa Que tem no mundo Se na hora da sua morte Ele aceita Jesus Eles pensam Está salvo Porque aceitou Jesus E agora Ele morre E ao morrer Ele agora Já é outra pessoa Ou seja Acontece uma mudança No coração E na consciência Como que algo Miraculoso Ora Se a nossa salvação Ou melhor Se a nossa mudança Nossa transformação Ela pudesse ocorrer Como um passe de mágica Deus já teria feito isso Porque que nós cristãos Estamos lutando Lutando E a Bíblia diz Que nós devemos desenvolver A salvação E diz que o caminho É estreito E diz que é com esforço Que o justo Entrará no reino De Deus E diz que não É sem esforço Que se entra no reino Ora Por que Deus não resolve O problema De uma vez por todas Por que a igreja Do Senhor Jesus Os santos Aqueles que creram Ainda tem Tantos problemas Que não foram resolvidos Ora Certamente É porque Essa transformação Não acontece De uma maneira Miraculosa Acontece sempre Dentro de processo Basta você Perceber Que todos nós Somos o que somos Porque fomos constituídos Ao longo de uma longa história E a salvação Portanto Isso não é nem um conceito Particular Nem mesmo filosófico Embora seja filosófico Mas é sobretudo Um conceito teológico Por exemplo Vamos encontrar Vamos encontrar a salvação Enquanto processo A Bíblia afirma Categoricamente Que aquele que crer em Jesus Ele está salvo Ele tem a salvação Mas não para por aí Ela continua dizendo Que nós Depois de crermos no Senhor Entramos num processo De conformação À imagem do filho Ora Se eu estou salvo Por que eu devo ser conformado É a pergunta Conformado em que? Se eu estou salvo Se nada mais resta A fazer Quanto a minha salvação Por que eu preciso De algo mais Além de salvação Ou se não é a própria salvação Em desenvolvimento Ora Romanos capítulo 8 Versículo 28 Diz que todos aqueles Que foram chamados Segundo o propósito de Deus Segue o versículo 29 Estão dentro de um processo De serem conformados À imagem do filho de Deus Essa conformação Que é uma mudança de mente De consciência e de coração É a salvação em processo É ela acontecendo Ou seja Eu tenho muito do velho homem Todos nós temos E na medida que nós vamos Sendo conformados À imagem do filho É a mesma proporção Que nós vamos perdendo Os traços do velho homem Quanto menos do velho homem Temos Mais de Cristo nós temos De modo então Que a Bíblia diz Que nós devemos Desenvolver A nossa salvação Se eu estou salvo E a salvação Precisa de desenvolvimento Então é processo Vocês entendem? Então não é algo Meramente que eu estou Criando Que eu estou inventando E que essa igreja Esse ministério Não É um processo A própria escritura Vai colocar Claramente para nós Está lá em Na epístola de Pedro Capítulo 1 Quando diz Que a nossa fé Está passando Por um processo De lapidação De purificação E é dito portanto Que nós estamos Com expectativa Aguardando a salvação Que há de se manifestar Na revelação Do Filho de Deus Ou seja Como é que eu estou salvo E estou aguardando Uma salvação Por vir Vocês entendem que A Bíblia é um conjunto Nós não podemos pegar Uma linha teológica E afirmá-la Nós temos que pegar O todo da escritura E quando se pega O todo Você percebe Que cada linha teológica Tem alguma coisa De verdade Mas não tem toda a verdade Então nós deixamos De lado as linhas teológicas E ficamos com O todo da escritura Ou seja Nós estamos salvos Nós estamos sendo salvos E nós seremos salvos É aquilo que Paulo Vai dizer aos filipenses Aquele que começou Boa obra e voz Há de completá-la Novamente Processo Não tem como você Se livrar disso Ou seja A obra de salvação Ela foi começada em mim E ela será Portanto Terminada Também em mim Não é uma mera salvação Espacial E nem temporal Ela é sobretudo Uma salvação Orgânica Ele fala assim Pastor Mas e Cristo não morreu por nós? Sim Por isso mesmo Que a salvação é orgânica Porque não somente Ele morreu Mas tendo ele morrido E ressuscitado Tendo ele pego A humanidade E levado a cruz Para ser destruída E tendo essa mesma humanidade Agora morta Sendo sepultada E tendo saído Ela em ressurreição Veja que Deus Para salvar o homem Ele pega o homem Leva a cruz Sepulta E o traz de volta Em ressurreição Esse processo É feito por Deus Mas no homem O homem que vai A cruz O homem que morre O homem que é sepultado O homem que ressuscita Razão E motivo Porque Cristo Quando manda Seus apóstolos Pregarem o evangelho Ele diz Vocês devem anunciar Que o filho de Deus Veio Que ele morreu Para o perdão E remissão Dos pecados cometidos E agora Todo aquele que crer Deve Para se tornar um discípulo Ser batizado O batismo Entra como Um elemento Do evangelho Aquele que crer É batizado Mas não se refere Ao batismo físico Exterior Ao rito batismal Esse batismo Como Paulo explica Em Romanos 6 Versículos de 1 a 3 É a união Do indivíduo Que creu em Cristo Na sua morte Na sua ressurreição Ou seja Cristo morreu por mim Ah, esse é o evangelho Verdade Ah, glória a Deus Porque ele morreu Verdade Mas não há aplicação Do evangelho Se eu não me unir A ele na sua morte Eu tenho que morrer com ele A morte dele Não é só dele Também é minha Nós somos convidados Nós somos chamados Nós somos conclamados A participar Dessa morte Que é exatamente A morte do velho homem Para o nascimento Do novo homem Só que tanto essa morte Quanto essa ressurreição Na minha experiência Na sua experiência Na experiência De quem quer que seja Ela é uma experiência Longa Essa ideia De que eu morri Para o mundo E nasci para Deus Como uma coisa Acabada Isso é mentira E você sabe Que é mentira Porque você sabe Que tem Inveja aí dentro E a inveja Não pode ser do novo homem É do velho homem Você mente Mente por nada E mente Para ganhar alguma vantagem Ah, eu não minto não É, mas você tem impureza No olhar Ah, não tem impureza não É, mas você Em vez de quando Pega alguma coisa De alguém Ah, não tem não Não, mas você É violento Nas palavras Violento Não é Você tem Presunção Tem orgulho Tem alguma coisa Rua aí dentro Que você sabe que tem Porque se você Não tivesse Você se enquadraria Quando o João diz Aquele que diz Que não tem pecado É mentiroso Então pronto Você já acabou de cair Num pecado E portanto Você sabe que você Não é plenamente Novo homem Nós estamos dentro De um processo De novo nascimento 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 De novo nascimento